Avô, não tenho coragem para lhe dizer. Mas assim nunca vais saber, António. Olha que eu sei do que falo. Viver com ses não é nada agradável. Arrisca sempre que sentires que deves. Avô, olha, como é que foi contigo e com a avó? Bom, ah... Foi atrás de um sonho Homem risonho que queria ser Porém rapaz não estava em paz Olhou para cima sem compreender Por que razão seu coração Partido não conseguia aquecer Nessa corrida de falsa partida Que nos destina ao que tiver de ser Que nos obriga a lutar e a viver Sei que alguém escreveu A sua história Mãe juntinho ao céu Sei que alguém o ouviu Pois lá das estrelas Alguém me sorriu Tentado à sorte Escapado à morte Nesse desnorte De não saber crer Com gentileza Sem ter certeza Ela brilhou E estendeu-lhe a mão E no seu pranto De preto e branco Ele sorriu Lá para cima E agradeceu E um dia levantou-lhe o véu Sei que alguém escreveu A sua história Bem junto e mal no céu Sei que alguém a leu Pois nessa história Afinal Era eu Loja Estive tão longe De ver o que hoje Um dia me deu Sorrisos santos Pirras nos cantos E mimos tantos Que a corda me perdeu E no meu peito Um nó desfeito Um amor perfeito Difícil de crer E só quem ama O pode saber Sei que alguém me deu Um beijo na terra Bem juntinho ao céu Sei que alguém me deu Um beijo na terra Um beijo na testa Bem juntinho ao céu Sei que alguém cresceu E o mundo agora já não é só o meu Sei que alguém me deu Por isso agora Por isso agora Quem te banja sou eu Muito obrigado Obrigado Um beijo na terra Um beijo na terra Um beijo na terra Um beijo na terra